Maria Kael nasceu em 1914, frequentou a Escola de Belas Artes e fez parte da 2ª geração do movimento modernista português. É uma artista extremamente multifacetada, tendo obras realizadas nas mais diversas áreas, nomeadamente a pintura, o azulejo, a ilustração, o design gráfico e de imobiliário, figurinos e cenografia e tapeçaria. É uma presença constante no cotidiano lisboeta, tendo desempenhado um papel importantíssimo na área da arte pública, nomeadamente no contexto da renovação arquitetónica ocorrida em Portugal nos anos 50 e 60. Uma das maiores contribuições de Maria Kael para a azulejaria lisboeta foi no Metro de Lisboa, no final da década de 50, ao criar um programa decorativo com azulejo para o vestimento 10 das 11 estações inaugurais do Metropolitano. Este trabalho é marcadamente abstrato, como era desejado pelos arquitetos do Metro. Mas reinterpretando aspectos da azulejaria portuguesa. Todo o trabalho de criação e pintura dos painéis de azulejos foi realizado gratuitamente por Maria Kael, sendo que o Metropolitano pagou apenas à fábrica Viúva Lamego, responsável pelo seu fabrico. Nas décadas seguintes, entre 63 e 72, continuou a colaborar com o Metro, contribuindo com azulejos para mais novas estações da atual linha verde. Este seu trabalho para o Metropolitano de Lisboeta foi alvo de crítica, pois era considerado um trabalho de operária e não de artista. Marcando também a reintegração moderna do azulejo no meio urbano, é a composição mural da Avenida Infante Santo, de 59, intitulada O Mar. O painel integra numa simbiose perfeita o muro e a escada que o atravessa diagonalmente. Atualmente, na avenida, encontra-se uma réplica do painel original, realizado em 2005. O original foi retirado por estar muito danificado e encontra-se atualmente nas reservas do Museu da Cidade. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto